Música Em seguida a delegação da equipe do Flamengo Futebol Clube A delegação do Flamengo que tem aí como Sem representantes E aqui que foram registrados também no iFood O Bi e também o Branca Esportiva dos Macacos O Verdense Futebol Clube Juventude do Gabião Barcelona do Cajá Pela Vista Futebol Clube PSG do Cajá O Náutico da Comunidade do Gambá O Verdense Salvador Juntamente com a equipe do Cruzeiro da Mata Finge Flamengo e a equipe do Santa Cruz São representantes das equipes do Campeonato Municipal E a banda de salete viajada cidade Iniciuro em Pernambuco Música A banda de salete viajada cidade A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS JOGAR VAMOS FAZER UM BOMO CAMPEONATO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GENTE CONVIDA A FAMÍLIA A FAMÍLIA A FAMÍLIA A ABERTURA DO CAMPEONATO COMO FALOU DANILO E VAI SER UM CAMPEONATO QUE FICARÁ PARA A HISTÓRIA NOSSO MUNICÍPIO SABEOS QUE TODOS OS CAMPEONATOS SÃO IMPORTANTES MAS A查mos DEVIDO A PANDEMIA NÃO Tivemos como fazer ALGUSS ANOS ATRÁS MAS GRACIAS A DEUS ESTAMOS VENCENDO E vamos vencer e vamos fazer o maior campeonato da história de nossa cidade E isso, eu digo que a premiação também estará entrando na história Mais de 8.600 reais só em premiação Então isso nos deixa muito satisfeitos em saber que a nossa prefeitura, a nossa gestão Está investindo no esporte que a gente sabe que é lazer, que é educação E é essa maravilha que vocês veem Mais de 300 atletas, são 15 times de 300 atletas E isso mexe muito com o nosso município, isso mexe com as comissões, isso mexe com o povo em geral Então com certeza eu como vice-prefeito e estou aqui também representando o prefeito Com certeza vamos fazer todos os campeonatos que vêm aí pela frente E terá o apoio da prefeitura, terá o apoio do nosso prefeito Renato e terá o apoio de Fábio França Então quero parabenizar toda a comissão em nome de Danilo E todos que estão aqui preocupados com todo o material E a prefeitura vai ter um investimento de mais de 25 mil reais neste campeonato E terá o meu apoio com certeza Parabéns e parabéns a todos os atletas, todos os times Vamos ver aí bola no campo, bola na rede Não é nosso amigo Deda Eu acho que Deda vai fazer o primeiro gol Mas eu tenho certeza que aquele time ali do Salvador Também mostra raça, mostra habilidade E tem muitos profissionais aí E eu tenho certeza também que sairá gol aí também de Salvador Eu não sei se vai ser empate Mas que vai sair gol vai Parabéns a todos Obrigado ao nosso vice-prefeito Jogar na casa aqui, vai ter gol ambas Isso, é verdade Coloca a terceira faixa aí, por favor Toia do Carro de São E aqui, em nome dos representantes de todos os clubes Em nome do Poder Público Municipal Da Câmara de Vereadores Dos desportistas De todo o município de Verdade do Nério A Comissão de Esportes Que é prestar uma justa homenagem a Damião Luiz Santos Barbosa Casado com Dona Maria José Oliveira Barbosa Teus filhos, João Carlos Barbosa Edielsa Oliveira Barbosa Maria da Vitória Oliveira Barbosa Jodielsa Oliveira Barbosa São os filhos do Damião E para nossa grata satisfação O Damião está aqui do nosso lado Ele que foi o criador do Campeonato Municipal Pode aumentar mais a música E dizer Damião Quem não lido todos os desportistas Às vezes pensamos em desistir de algo Que queremos para essas coisas serem cheias São obstáculos Mas a vida é feita de superações e conquistas No meio de cada conquista Vêm as decepções As brigas Os problemas As dores E o sofrimento Mas é necessário passar por todos esses obstáculos Seja forte, amigo E enfrente seus problemas Abandoná-los Não vai resolver nada Chorar e sofrer Mas lutar e procurar vencer Sem deixar o cansaço da derrota Nem o desânimo Ou o preconceito De dominar É uma maneira de ganhar felicidade Aprender a defender seus ideais E amar seus semelhantes A conquistar seus amigos Pelo que é E não pelo que queriam que seja É mais uma maneira de abraçar a felicidade Hoje Nesse dia 11 de setembro Vem que Surubim comemora seus 94 anos de emancipação política Surubim que originou a cidade de Vertente do Lério E mesmo antes Diz Vertente do Lério sem cidade Você já comandava campeonatos aqui na nossa região Por tudo isso A comissão de esportes Da Prefeitura de Vertente do Lério Aqui representada pelo seu secretário Danilo Nascimento Pelo prefeito Renato Salles Pelo vice-prefeito Fábio França Pela primeira Damoela Salles A Câmara de Vereadores A gente quer prestar uma singela homenagem E dizer que o campeonato municipal Vai ter a sua marca Desde agora até o último momento E a gente se Deus quiser Vai querer contar com você Na final do campeonato Para nos abrilhantar ainda mais Queria convidar aqui o pessoal da comissão Para que a gente faça a entrega por aqui Pedir para que o Danilo E que o Fábio E também a professora Maria José E o Nelson E o Adriano Faça esse momento também especial Para a gente homenagear essa grande figura Antes eu queria que o João Carlos Falasse o nome da família Não sei se o Damião teria condição de falar Mas alguém da família se sinta convidado Acho que o João está mais preparado aqui Muito obrigado E a nossa pequena homenagem A gente fazia um grande guerreiro Bom dia, bom dia a todos A gente da família só tem a agradecer Por esse gesto singelo Mas que faz toda a diferença na vida Principalmente sabendo dessa trajetória Que o papai teve Tem ainda E a gente até estava discutindo aqui Eu e Ed Que é para ele chutar a bola Sozinho para dar início Tem que ser ele E a gente só tem a agradecer Todo mundo sabe da história Todo mundo sabe as dificuldades que teve O que já viveu E é isso aí Sem falar muito Porque senão se emociona E você já sabe Mas a gente só tem a agradecer A prefeitura E o município em geral E a todos os atletas A comissão A galera que vem a pintar A penga Todo mundo aí já sabe Que a gente só tem a agradecer E são mais de 30 anos aí de história É muita coisa Viu? Obrigado a todos aí Bem, gente A Secretaria de Esporte Vai fazer uma pequena homenagem a você também A gente sabe que para muitos Essa lembrancinha que eu vou estar entregando a você aqui Não significa nada Mas para a gente Que faz o futebol aqui na nossa cidade É muito importante E a gente está resistindo nesse momento Então aqui a gente vai deixar uma mensagem Da Secretaria de Esporte Nosso prefeito Renato Salles Da nossa primeira dama Do nosso vice-prefeito Pablo E todos que fazem a comissão Da prefeitura, não é? Então a homenagem é o seguinte O sucesso não teria sido atingido Se não tivéssemos pessoas capazes De construirmos nossos projetos Obrigado por todos esses anos de dedicação Com o nosso futebol A você, nossos sinceros Agradecimento Damião Barbosa Então, gente Está aqui o nosso ar E a secretaria Aqui, Damião Em homenagem A todos os A toda família Em nome dos representantes De todos os clubes De todos os jogadores Da população em geral A esse grande baluarte Que teve a ideia Que há 30 anos atrás Promoveu um campeonato principal Aqui na cidade Que esse amanhecer, Damião De um domingo De 11 de setembro Nos traga mais vontade De viver E muita fé Para conseguirmos alcançar Nossos objetivos Recomeçar um novo dia Nos dá oportunidade De renovarmos Nossa determinação E o que estava longe De nosso horizonte Pode ficar mais perto Do que nunca Com você aqui no meio de nós Agora o momento É de você elevar Essa expectativa De dar tudo Que tem no coração E que seja perfeito Nesse dia Muito obrigado, Damião E se sinta mais uma vez Homenageado Por todos os desportistas Aqui do município Vamos aplaudir Grande Damião Barbosa Esse grande guerreiro Que criou o campeonato municipal É, Damião Eu não tenho condições de falar Mas Está sendo muito bem cuidado Pela família Tá bom? Obrigado E aí está, né, César O símbolo Do cidadão Nordestino É Campo Canis Com a camisa Do clube náutico Caparito Time que ele ama Que ele gosta Parabéns aí ao Damião Parabéns aí A toda a família Em nome da rádio Pop FM Tudo show Que Maxwell está aqui Do Odair Oliveira Da Rádio Surubinha AM E César Nascimento Da Rádio Integração FM Parabéns mesmo Valeu Beleza Merecidamente Damião Barbosa Eu estou com ele Desde esses 30 anos Já acompanhando o futebol Diverteto Pois é Homenagem também Das emissoras de rádio Da cidade de Surubim Do blog do Sérgio Ramos Do Rizional de Elições Da Rádio Integração FM Da Pop Da Farol Da Surubim AM Em nome de todos Os desportistas Do blog do Roberto Silva Agora o som da banda Solete Linha A gente vai começar A fazer a entrega das colas A gente vai começar A fazer a entrega das colas O pessoal do Jornaldo Ele vai nos ajudar Em muito No campeonato municipal Lameco 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 Muito obrigado pela presença O time com Santa Cruz Que vai jogar na cúmula E tá ligachando o pavão Descarga o clube do Malimbá Vai mandar seus jogos Lá na cúmula do Malimbá O Mirtos O tambor de baixo Vai jogar no cúmula O tambor de baixo E a equipe do Verdete Que vai mandar seus jogos Aqui no campo Sete Mais uma vez Agradecendo a nossa comissão Da grande competência E do José 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 O grande Del Vai na organização Esteve aí Acompanhando com todos vocês Toda a comissão de esportes Aí o nosso amigo Danilo Nascimento Presente da comissão César Nascimento Que eu vi esse presente O Telmo Erasmo A Vitória Helena Conselho de Arbitragem Reinaldo Sarinho Vem de Vila A coordenação de toda Secretaria de Cultura e Esportes E aí agradecer a confiança Mais uma vez Depositada Pelo governo municipal Pelo prefeito Renato Salles Muito obrigado Pela presença de todos vocês Vamos para a boa Rolando aqui no estático Lefandro Cavalcante Para Cruzeiro E a equipe do Salvador Primeira partida Depois da entrega oficial Aqui das bolas Oficiais Faz a anotação aí Inclusive do pessoal Do motoclube Na bola de vocês Como também a bola Da equipe do Cruzeiro Para evitar que confunda Com o Andres Que estão aqui em campo Salvador melhor dizendo Beleza Telmo E aí mais uma vez Agradecendo Toda a comissão O pessoal da comissão aqui Também faz parte Nos ajudando A comissão Da equipe Da Secretaria de Cultura Albi Além da França O ídolo Charlot Andréia Vanderlei Márcia Quem tem uma equipe dessa Rapaz Não se arrepende De lembra E aí Seu apagado Também pelo governo Municipal Pelo vereador Edson Farias Pelo ladrinho Da banca A donaína Nelson Enfermeio Severino Severino Da água Luminha E também Sérgio Titio Lembrar que domingo Teremos o complemento Da rodada E já tem clássico Aqui no campo da sede A gente vai ter um grande Encontro aqui no campo da sede A Flamengo E Verdite Para completar a primeira Rodada da competição Isso aí Então Vamos Então Vai anunciar para a gente Aqui os jogos Que a gente vai ter Vamos lá Obrigado pela presença Lindomar Pessoal aí Do motocombe Do Cajá Anuncia aí Além de cruzar Pessoal Vamos ver o que a gente vai ter No próximo domingo Bom César Teremos também Desportiva Macaco Esporte Malembar Lá no Bela Vista Barcelona E Náutico Vai ser Aqui na sede De Oito e quarenta e cinco Unidos Do Cambor de Baixo Contra O Palmeiras Lá no Cambor de Baixo Às três e quinze Final de jogo Aqui no campo Evrano De Cavalcante Na cidade de Vertente Na abertura do campeonato Do trigésimo campeonato De futebol amador Da cidade Tivemos Cruzeiro da Mata Virgem Três Salvador Zero Na vesteia da equipe Do Cruzeiro Está por aqui o goleirão Baiano Boas defesas E o resultado Uma estreia Excelente Em Baiano É isso aí Campeonato O primeiro jogo Sempre é o jogo Mais difícil do campeonato Eu acho que até mais Do que a final Porque questão de entrosamento Graças a Deus Conseguimos fazer Uma boa partida Diante de uma Boa equipe Que o placar Não quis dizer O que foi o jogo Graças a Deus Conseguimos Ser com o resultado Positivo O adversário Deu muito trabalho Apesar de vocês Terem vencido Com certeza Nós fomos felizes Que aproveitamos As oportunidades Graças a Deus Nós conseguimos Interromper Os ataques deles E deu tudo certo No final Terem que te apresentar Para que o jogador Pio Matavicha Uma boa apresentação Da equipe No jogo de estreia Estreando com vitória Primeiramente Bom dia Um jogo muito caro Lá e cá Mas graças a Deus Bom dia Nós fomos fazer As oportunidades Que nós vimos ali E caixamos Fazendo o gol No final Nós vamos bem E sabemos que está De 3 a 0 Graças a Deus Antes de treinar No campeonato Foi muito difícil Ganhando Já é bom Um pouco A menos Sufoco E graças a Deus O bom resultado Agora No começo do campeonato É muito importante Está por aqui O jogador Neto Inclusive Feito dois gols Nesta partida Nesta vitória 3 a 0 Em cima do Salvador Agradecer pela mentalidade Pela vitória Que era o principal da gente E feliz por ter feito Dois gols E ter estreado Bem no campeonato O adversário Foi aquele adversário Difícil Apesar da vitória De 3 a 0 A equipe era boa É um mérito Da gente também A gente jogou bem demais Tocou bola Manteve a calma Um jogo de tempo Para o jogo Para sair com a vitória A equipe do Salvador Está por aqui O goleiro Elias Muito tempo Na atividade Não para Todo mundo já parou E você ainda Continua na atividade É isso aí Infelizmente Ou felizmente O pessoal não me deixa parar Sempre tem alguém Me chamando E quando me chama Eu estou à disposição Um jogo muito difícil hoje Foi um jogo muito difícil Onde a gente errou 3 vezes Tomamos 3 gols E aí Futebol é isso Não se desiste Da vitória A gente está em busca E é bola para frente Uma derrota É só dar mais força Para que a gente Possa corrigir os nossos erros Para a partida futura E é isso aí Que a gente espera Que o nosso time Aprenda com os erros de hoje E durante a semana Trabalhe para corrigir os erros Do hoje Para não ser repetido Na próxima partida Está gostando do campeonato azul Do início? Muito bom Muito bem organizado Tem tudo para ser um campeonato Bem aproveitado Bem aproveitável Para todas as equipes Sucesso Obrigado Zagueiro João Batista Da equipe Salvador Um adversário muito difícil Deu muito trabalho E saiu realmente aí Com uma vitória 3 anos em cima de vocês? É verdade Um adversário muito difícil A gente já sabia Que ia ser um jogo Muito difícil para a gente A gente vem aí De ontem De um jogo De uma semifinal Foi muito desgastante para a gente A gente veio para fazer Dar o melhor aí Junto com os meninos Mas infelizmente Os meninos lá do Cruzeiro Tiveram mais mérito Mas a gente está vivo aí Primeiro jogo Vamos buscar aí Vamos manter o futebol No alto nível Vamos sempre Do Cruzeiro da Nota Virgem O Cruzeiro da Nota Virgem Na pancada Que foi na área De pé na esquerda E pegue na pancada O goleiro da Lias Não viu nem onde ela passou Aos 10 minutos e 30 segundos O Cruzeiro abre 1 a 0 Cruzeiro 1 Servatou 0 Bateu forte Subiu Por ali O jogador Alisson Para ter um convite Fica com o pé Esquenteio Em favor Da equipe Com o Salvador Na comércia Dilega Da esquerda Para a direita O goleiro do empate A equipe do Salvador Vai ter vindo Por fazer o gol E ali O golaço Bola com a Ana Subiu Prepara-se Ele Levantou A área Subiu O goleiro Pequenil Sobra de bola Do Cruzeiro E gol Passada Da equipe Do Salvador O goleiro Já tem Luz Carlos Bola aqui Com a Ana A direita Fez o fechão E cabeça Cabece Por ali O goleiro Em cima O goleiro A partir O goleiro O goleiro O goleiro Pulaça E no aú O goleiro O goleiro Que vai vencer Neste primeiro tempo O goleiro 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 Foi buscar A bomba Foi barbeando Ali Bateu O goleiro O goleiro E o Especial O O O O O O O da nossa região, né, considerada aí por tudo em crença e sublinhos. Porta perigosa, tá ali, dentro da cobrança, também, na direita do Paulo, tá ali, mais uma volta pra equipe, eu gosto de um pouco ali, na cobrança, dentro da reitor, mais uma vez, não tô pra lá, não tô pra cá, vamos lá, Renato Serinho, é a porta perigosa, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, pra esquerda, a equipe do Salvador tenta, agora, tá tendo chegar, porque vai perder nesse primeiro tempo, que não tá fazendo, mexeu por ali, vai levantar, tem condicionar, e atalha, passou, não, 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 eu tô falando mentido, eu tô mentindo, só sempre chama de Сер. Foi! Foi sem caramba, meu filho! Toma volta! Toma volta! Toma volta! O que foi? Comos... Fotos, com você. �ou. O que é isso? O que é isso?